Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando aqui a nossa mega saga de Super Mario Bros Jurássicos. Sim, essa saga aqui que tá ficando muito legal muito bacana e também ao mesmo tempo muito difícil jurássicos tá ficando difícil jogar com isso aqui tudo aqui muita gente aqui beleza passei grande nossa jurássicos vocês não tem noção da quantidade de vídeos que eu já gravei para tentar passar isso aqui jurássicos vocês não fazem ideia de quantos vídeos eu já gravei para passar isso aqui quase por cima ali ai fiquei pequenininho droga que pequenininho queria passar grandão aqui opa o minha nossa agora foi a sorte jurássicos nossa cara muito massa que isso eu cinco todes agora minha nossa vai faltar tela para tanto torre que tem ou até que enfim continuando aqui mais uma fase jurássicos agora tá de noite muito bacaninha oi é tu nossa esse camaradinha não é legal cara deixa eu passar aqui na corrida fase com esse carinha aqui quer acabar com a fase jurássicos bota esse carinha é muito ruim esse carinha que ataca coisinha vai ataca lá embaixo isso queridão ataca lá embaixo cara eu consigo te matar só um testezinho não consigo matar ele eu não lembrava mais desse detalhezinho básico eu consigo matar o maldito bichinho cara aqui deixa eu dar aqui tem alguma coisa eu ia ficar muito contente com essa é eu ia falar flor de fogo cara nada a ver com flor de fogo seguinte tá de novo cara vai embora vai já passei né ainda bem que eu já passei vai embora querido meu que bichinho ruim esse bichinho cara eu odeio que demais bichinho que ataca coisa galera puxa puxa mais uma fase para nós tum deixa eu pular aqui sai daí sai daí beleza oi oi não cai querido pula aqui eu acho que dá para entrar aquele cano ali de cima jurássico deixa eu tentar aqui dá uma puladinha aqui aham eu vim à toa muito bacana hein aqui cara tchau para ti perdi a asinha perdi a asinha eu fico tão esquecido quando eu tô gravando o vídeo não nasce eu acho que aqui nasce alguma coisa acho que aqui dá para entrar jurássicos quero ver eu entrar agora ali não dá para entrar não dá para entrar também estão trolando nós jurássicos isso não é bacana quando trola a gente assim aqui eu acho que é uma fase de cano eu acho que dá para perceber né jurássicos não vai nascer né queridinho deixa eu ver se dá para entrar aqui também não dá para entrar aqui pula aqui pula aqui beleza pula grandemente oi ainda bem que eu fiquei na pontinha pula aqui pula aqui calma em jurássicos muita concentração aqui nesse joguinho eu quero vir direto aqui eu acho que ali dava em jurássicos cara nem vou tentar mais ali com certeza dava mas eu vou tentar já já tentei um monte deixa quieto aí beleza nossa como é que eles fizeram esse final bonito aqui em que legal para ti camarada não vou nem estourar para que eu não quero perder essa casquinha master pula aqui pula aqui pula aqui e pulam cinco mil cinco mil há estamos ficando craques jurássicos mais uma fase continuando nessa fase poranderos estamos continuando deixo vou pular e popular por aqui grandão beleza pulamos aqui a quem e aqui wei wei oi foi beleza Pula aqui também Cara, será que... Deixa eu tentar aqui, beleza Agora vem pra cá e vem pra cá Isso, deixa eu tocar aqui nessa parte aqui Já fiz 300 vezes essa parte Deixa eu pular pra cá Ui, essa plataforma, beleza Aqui eu tenho que pegar um pulão Aqui, 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 aqui Aqui eu quero pegar as moedinhas lá em cima Vamos lá, querido, isso 35 moedinhas, tchau pra ti Deixa eu pular pra cá Pular pra cá Aqui eu tenho que pegar uma velocidade Deixa eu pular pra cá Ui, pulei pra cá, beleza Pulei certo, deixa eu pular pra cá Pular pra cá e pular pra cá Beleza, esse vídeo vai ser só de pular Jurássicos, bem bacaninha, né Aqui eu vou dar uma Garantia, Jurássicos Deixa eu continuar Ui, ui, ui Ui, ah, cheguei Eu acho que aqui passa já Vamos ver Ui, 2000 Mas tá bom, 2000 já tá legal Já conseguimos Dar um grande avanço Nessa nossa fase Nem foguinho teve Continuando na fase do mundo Ui, calma Calma, Mário Calma, Mário Mário, calma No stress Eu quero pular aqui Ah, aqui eu consigo ficar seguro Por enquanto Agora eu gostaria muito de descer, Mário Ia ser muito legal se tu conseguisse descer, Mário Nossa Ele tá só com Com fiapinho ali dos sapatos Aê, beleza Vamos aqui Devagarinho, Mário Devagarinho O importante é não perder a flor de fogo E deixar pro final Deixar a flor de fogo pro final Putz, aqui pra passar vai ser uma beleza, né Aqui eu posso ficar em pé Posso ficar em pé Beleza Ai, perdi Ui, ui Passa correndo, passa correndo Passa correndo Cadê o maldito, cadê o maldito Oh Nossa, cara Momento de tensão master agora E eu consegui passar Minha nossa Que isso? Putz Mais uma fase de gelo, Jurássicos Essa é uma Mítica fase de gelo Cara, que fase difícil Essa fase de gelo, cara Já fiz 500 vídeos Eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando eu Tentando passar essa coisa aqui Meu Tá difícil, Jurássicos Olha Ui Deixa eu passar correndo ali Que o negócio tá meio cabreiro ali Deixa eu passar correndo aqui também Vai Isso Polinha maldita Florzinha, cadê? Polinha não Ui, eu pulei direto aqui Sem saber o que me esperava Cara, aqui vai ser Ai, eu não queria vocês agora Eu juro pra ti Que eu não queria vocês agora Ui, passei direto Passei direto Beleza, passei Tô longe Já sumi da frente de vocês Porra, eu consegui passar É aqui que passa? Deixa pra mim Que é aqui que passa Aí Esse camaradinho aqui Já marca o final E vou passar Minha nossa Oh 5 mil Meu Que fase longa, Jurássicos Ih É isso aí, Jurássicos Vamos continuar E é isso aí, Jurássicos Eu vou deixar essa fase da água Pro nosso próximo vídeo Se você gostou Não esquece daquele joinha aí Favorito Que sempre ajuda Na nossa divulgação E eu vou ficando Por aqui, Jurássicos Valeu Até mais Tchau 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 Tchau